Carlão, boa noite, Mestre Cassiano, boa noite a todos, sempre super educado. Carlão, boa noite. Mestre, você poderia comentar sobre o calote da Rússia na sua dívida? Essa atitude tem a ver com as sanções que estão sendo impostas? Então, vamos lá. O calote, eu focaria pouco na ideia de a Rússia deu ou não deu um calote. Essa não é a primeira vez que aparece a discussão toda de se é um calote, não é. As outras vezes, ela espremeu até o finalzinho dos tempos ali. E aí acabou pagando em dólar os credores. A Rússia soberana, a dívida russa soberana é uma dívida russa com contrato consideravelmente diferente de outras dívidas soberanas. Por exemplo, no que tange, a capacidade de judicializar nos países onde você comprou o título, por exemplo, em geral, quando você tem título soberano, você consegue judicializar ele e brigar pelo recebimento em lugares que são centros financeiros, como, por exemplo, Londres e Nova Iorque. No caso da dívida russa, não é bem assim. Eles, algo do gênero, eles se reservam o direito de julgarem dentro da jurisdição deles. O que basicamente significa dizer, se eu quero pagar, eu pago. Se eu não quero pagar, eu não pago. Certo? Então, assim, é um pouco mais complicado a ideia toda de deu default ou não deu default. Isso quer dizer que ela não corre risco de crédito? Não, isso quer dizer que uma vez que for determinado de forma clara, não tem pressa isso, certo? Eles estão sangrando ali com sanção. Então, você não tem pressa com isso. Mas uma vez que fica claro o público notório que, de fato, defaultou e ela for colocada como default, independente de como ela quiser definir, independente da capacidade dos investidores de poderem reaver aquele dinheiro ou não, o ponto não é esse. O ponto é a capacidade dela de tomar dívida, de se realavancar. E os custos de tomada de capital ficam muito mais custosos, muito mais pesados no futuro da história do país como um todo, certo? E a gente está falando de uma extensão de vários e vários anos. Mais do que isso, você tem ali uma dificuldade muito maior. Quando você tem, por exemplo, países em emergência, você tem uma corrida muito grande de FMI, BID, e bancos estruturantes em geral que vêm ao auxílio, justamente para tentar reestruturar aquilo e não deixar afetar a economia como um todo. Nesse caso, eu não acho que é propriamente isso que iria acontecer, certo? Você não tem provavelmente um estímulo de fazer um plano de reconstrução da dívida externa russa antes que eles saiam da Ucrânia. Então, esse sangramento deve continuar. Com certeza, parte do motivo é a sanção, dado que parte... Parte das sanções significa eu travar o dinheiro que ela tinha em vários bancos centrais ou instituições internacionais, onde eles tinham dólar, ouro e por aí vai. Então, tem um pedaço, com certeza, devido às sanções. E tem um pedaço, pura e simplesmente, da dificuldade que se tem hoje em dia, como um país sancionado, de continuar na geração de capital com o dispêndio que eles estão tendo com a guerra, certo? Então, eu focaria menos na questão do calote, não consideraria como algo certo e dado, porque naquele caso ali é um pouquinho mais nublado do que isso, porque não é um default... Um país defaultar não é a mesma coisa que uma empresa defaultar, certo? Você não tem o D0, você não tem o dia inicial da brincadeira, como toda foi a partir daqui, de imediato, dado que é um pouco mais complexo, porém, entretanto, todavia, a medida que a gente vai vendo... Essa não é a primeira vez que instala algo nessa direção. Então, à medida que a gente vai vendo o tempo passar, e aí grande parte do meu comentário com relação a... É difícil manter essa guerra continuando por muito tempo. Por quê? Porque as coisas vão apertando e a estrutura toda que segura a Rússia como uma potência, em alguns aspectos, até o momento, vem justamente de uma capacidade de rodar a economia, que eles estão perdendo. O fato do rublo estar, de certa forma, maquiado em níveis que não aparentam um desastre econômico local, não quer dizer que aquilo ali, de fato, reflete a realidade. Então, assim, a questão do... Vamos dizer ali... A questão do... A princípio default, a princípio calote. É negativo para eles. Tem relação com as sanções. Tem relação com o gasto de guerra contínuo. Tem relação com a estrutura econômica russa, que já não era das mais positivas do mundo antes. Tem relação com o sequestro de bens que eles tinham em outros países, dado o momento da guerra. E tem relação também com eles tentando, ao máximo possível, impor a vontade, no sentido de não querer. Porque, tecnicamente, eles poderiam trocar ali o rublo por dólar para pagar a dívida. Mas esse movimento todo joga contra eles naquele sentido de cada vez ficar mais debilitado globalmente. Porque para comprar dólar com o rublo e pagar a dívida, eles teriam que usar a taxa real de troca do rublo. E essa taxa real não é a taxa que eles colocam hoje em dia no mercado ali. O rublo está nos níveis de preço que está, porque ninguém consegue negociar aquilo. Está tudo muito travadinho justamente para não passar aquela impressão de a Rússia está derretendo. Então, à medida que eu tento trocar rublo por dólar para pagar a minha dívida, eu não vou conseguir nenhuma outra contraponta, contraparte, que me dê a taxa que eu estou artificialmente mantendo. Eu vou pegar a taxa de mercado. A taxa de mercado vai mostrar o quê? Ah, não. O rublo, então, não está naquele nível. Está lá embaixo. E aí eu começo a ter toda uma questão geopolítica de demonstração de força, de apoio popular que começa a desandar. Então, espero ter comentado aí um pouco. É um pouco mais complexo do que isso, mas é negativo para eles. Se continuar assim, e deve continuar assim, a gente deve ver cada vez mais o longo prazo da Rússia perdendo potencial e cada vez mais degradado.